Música Churrasco! Lúcio, vamos fazer um churrasco! Você é o melhor churrasqueiro do Rio de Janeiro, cara! Que churrasco, minhozeira? Você pirou? Ao mínimo um sinal de fumaça, esses Sprinklers aqui vão disparar e vão soltar água e vai molhar todo mundo! Ah, meu... Uma festa surpresa! Surpresa pra quem, Lúcio? Poxa, tô eu e você aqui falando, vai surpreender quem? Olha, três anos de caldeirão e a gente não sabe o que fazer. A gente tem que fazer uma festa épica, Lúcio. A gente tem que fazer uma festa, porque nós, nós somos os reis da alegria, da diversão, do sa... Lucas? Cheguinho? Que isso, são vocês? É claro, claro que sim, gente. Peraí, hoje é dia 26 de outubro. Todo 26 de outubro eu me visto de David Bowie. Todo 26 de outubro eu me visto de Fred Merckley? É. Gente, isso não faz o menor sentido. Mas tá me dando uma ideia boa, Lúcio. Juntou nós quatro, tem um karaokê. Pega essa mania dos dois, nós temos fantasia. Um karaokê? A fantasia. É isso! Vamos? Vamos? Quero! Então é o seguinte, ó. Eu vou começar o programa, vou fazer o Chegamos. Aí eu tenho uma ação pra fazer com a plateia. Falando nisso, produção, pode subir a plateia. Pode botar eles aqui pra dentro do nosso estúdio. Vocês têm esse tempo pra achar seis convidados pra nossa festa. Levar eles até o figurino, fantasiar, porque a karaokê é a fantasia. E tá de volta aqui no estúdio a tempo, fechado? Mas eu não tô entendendo, Mion, por que seis? Porque é um caldeiro o quê, Lucinho? Dois times de três. É isso. Mas, ó, vocês têm que fazer aquele time bem diverso, bem legal. Do jeito que o povo brasileiro gosta, tá? Pra gente que se jogue na festa mesmo, tá bom? Tá bom. Combinado? Então vai, vai, vão, 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 vão. Como vocês perceberam, a gente tá armando a nossa festa de aniversário de três anos do Caldeirão. Aqui, agora, em você, é nosso convidado especial. Vamos começar? Vamos! Senhoras e senhores, eu acho que chegamos. Pera! Ai, gente, aniversário é aquela data que a gente recalcula a rota, sabe? Pense em todos os caminhos pra seguir adiante. Um momento de menos pera e mais bora. Agora, pra viver seguindo muitas histórias por aí, a Chevrolet, com toda a tradição e inovação, criou uma família de picapes perfeita pra todo tipo de picapeiro. E você sabe que só um picapeiro de verdade sabe que picape não é sobre ter, é sobre ser. Tem a Chevrolet S10, picape invocada como sempre e brutalmente macia como nunca. Tem a Chevrolet Silveirado, que é uma picape que reflete as suas conquistas. Agora, gente, hoje é dia de falar da Chevrolet Montana RS. Essa é pra você que quer mais bora pra cada desafio e tem um estilo de vida ativo, gosta de viajar e não abre mão da vida urbana. Quer ver só? Ó, gravatinha Chevrolet, olha esse design maravilhoso. Que cor linda que tem essa Montana. Vem cá, vem aqui. Dá uma olhada no carro, passeia. Mas chega aqui, ó, na caçamba multiflex, com divisórias multiboard. É perfeita pra organizar o seu estilo de vida e carregar tudo com inteligência e protegida da chuva. Porque a capota marítima da Montana RS tem a melhor vedação contra a água da categoria. Isso é aqui fora, mas vamos ver o lado de dentro. Olha que coisa linda. Óbvio que eu já começo falando que tem tecnologia on-star. Tem Wi-Fi nativo e uma central disponível 24 horas por dia pra você. Você ainda consegue controlar o veículo remotamente. É muita segurança. Acesse agora o QR Code que tá na tela pra saber mais, tá? Só abrir a câmera do seu celular e apontar que você vai receber as instruções aí na tela do celular mesmo. Agora, entendeu, né? Se você quer uma picape moderna e esportiva, com versatilidade e tecnologia de ponta, a Chevrolet Montana RS é a escolha certa. Chega de pera. Bora! Oi, gente! A animação já chegou. Tá só faltando a festa que a gente prometeu, né? Nós estamos organizando três anos de caldeirão. A gente decidiu aqui em conjunto fazer um caldeiro que é a fantasia. Lúcio tá de volta, mas tá sozinho, Lúcio. Cadê os convidados? Você ficou de ir atrás de alguém, levando a fantasia. Fantasiar? Ô, minha ozeira, você tá me estranhando, minha ozeira? Já tá tudo armado, já tá tudo combinado, tá tudo certo. Nossa festa vai bombar. Vai mesmo, Lúcio. Esse é Lúcio Mauro Filho. Esse é o cara que entende de festa. Toca aqui. Vocês viram o som? Eu e o Lucinho, nós fizemos um aperto de mão. E olha a mágica que aconteceu aqui. Apareceu o cupom do Mercado Livre na tela da Globo. É o seguinte, gente. Depois do sucesso do ano passado, os apertos de mão que liberam descontos estão de volta. Todo mundo em casa, presta atenção. Durante a programação da Globo, alguns apertos de mão vão fazer parte da maior Black Friday da história do Mercado Livre, tá? Pode ser em programa de auditório, pode ser em novela, pode ser em programa da manhã, pode ser em qualquer parte da programação da Globo, tá? Se rolar o aperto de mão e tocar a campainha... Mercado Livre! Isso significa que cupons e ofertas imperdíveis do Mercado Livre vão ser liberadas naquele momento pra quem tá assistindo a Globo. Certo? Ó, tá na sua mão aproveitar, ok? Já tem cupom na tela pra quem tá assistindo ao Caldeirão. É o cupom DESCONTA30. Gente, isso aqui é o seguinte. Te dá 30 reais de desconto na sua próxima compra. Em qualquer produto que você estiver comprando, gente, para pra pensar. O Mercado Livre já te dá menos 30 reais. Vai, você tá ali pesquisando no app, gostou de alguma coisa? Já tira 30 reais daquele valor. É só anotar pra não esquecer, tá bom? Aí você faz o seguinte. Abre a câmera do seu celular agora. Aponta pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. E aí esse QR Code já te manda direto pro app. Aí você aplica o cupom antes de fechar a compra, tá? Mas ó, corre, porque esse cupom é por tempo limitado e ele pode acabar. Mas não é só você aí de casa que vai aproveitar, não. Chegou a hora do Tá Na Caixa Tá Na Sua Mão! Junto com a família Mercado Livre, a gente criou um quadro especial aqui no Caldeirão. Vai rolar toda semana até o fim da Black Friday. E quem vai me ajudar nessa empreitada, nesse quadro, é a nossa plateia. Nossa plateia que vai desbloquear três ofertas exclusivas comigo. E ainda vai ganhar presente do Mercado Livre. Olha que maravilha. Pra escolher quem vai jogar, a nossa produção entregou esses balões pra plateia. Mostra o balão aí, todo mundo tá com o balão. Todos esses balões têm um cartão dentro, tá? Mas só seis balões têm um número que representa uma das nossas seis caixas aqui do palco. Vocês já estão reclamando e chorando? Vai que é o seu balão que vai ter o cartão. Calma! Estão preparados pra saber se hoje é o dia de sorte? Sim! Quando eu falar já, todo mundo estoura o balão, hein? Três, dois, um, já! Quem tem cartão? Quem tem cartão já vem descendo. Pegou o cartão com o número, já vem descendo. Três dessas seis caixas têm ofertas escondidas. Quem abrir a caixa com oferta, além de desbloquear o desconto pro Brasil todo, vai levar o prêmio pra casa. Esse é o nosso quadro do Mercado Livre. Eu vou começar com você. Lidiane, de onde você vem? Eu sou de Rio de Janeiro, mas eu participo da caravana do Jardim América com o Márcio. Ó, estamos sempre aqui, hein? Vamos lá, vamos. Primeiro abre a caixa. Com cuidado isso, vai tirando o lacre. Isso. Abre primeiro. Abre o outro lado. Abre direito. Isso. Meu coração quase saiu pela goela. Lidiane, não foi dessa vez. E vai ter outra chance. Bom, mas eu gostei que você tava querendo. Você tava com fé. Isso que importa. Tem que acreditar, gente. Que pena que não foi dessa vez. Mas, ó, ninguém sai triste da Black Friday do Mercado Livre, não. Tem produtos com até 70% de desconto. Além de uma coisa que o brasileiro ama. frete grátis nas compras acima de R$29,00 com o Meli Mais, tá? É só acessar o app e aproveitar. Agora eu vou na número... 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 Número 4. Como você chama? Maria Eduarda. Maria Eduarda vem da onde? Embaixada Fluminense, da Viguaçu. Então vamos lá. Eu vou até ficar um pouquinho aqui, ó. Numa... Como eu posso falar? Numa distância de segurança. Mas primeiro só abre devagar. Isso. Tira o lacre. Mercado Livre. Abre de um l... Ai, 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 ai. Até agora sucesso. Não ganhou nada. Foi bom. Pode pegar o cartão agora. Pegamos o livro. Aê, pode ler o que tá escrito. Tá na sua mão. Você ganhou um creme multi reparador. Olha lá, senhoras e senhores. Tá na sua mão. Você ganhou creme multi reparador. E a gente acabou de desbloquear essa oferta super especial do Mercado Livre. Maria Eduarda, você vai receber o produto na sua casa. E pra você que tá aí assistindo, se prepara. Que essa oferta, ó, já tá ali no telão, hein? Creme multi reparador La Roche-Posée Chiquérrimo, muito bom, por R$56,90. Agora vamos pra caixa número 2. Como é que você chama? Arthur. Arthur, vem de onde? Chubá, Minas Gerais. De Minas Gerais. Coisa boa. Beijo pra Minas Gerais. Beijo pra todo mundo. Faz tempo que eu não vou na sua terra toda, vem de uma visita. Vamos abrir a caixa. Vamos lá. Com cuidado. Pelo amor de Deus, eu não sei o que vem. Vamos lá. Abre uma, abre duas. Cuidado. Cuidado. Ó. Ih, acho que foi bem, hein? Bota a mãozona. Ah. Ah, o quê? Não foi dessa vez. Ah, não foi dessa vez, Arthur. Obrigado, irmão. Obrigado. Pelo menos não foi aquele vuxi na cara pra assustar. Aquilo lá, gente, dá problema no coração. Aquilo é um sustão. Vamos pra caixa número... Caixa número 6. Como você chama? Me chamo Wagner. Wagner. Wagner vem de onde? Zona Norte do Rio, Jardim América, meus amores. Wagner, tá preparado? Ó, preparado, gente? Só Jesus, né? Que a gente fica tenso. Tá um medinho, né? Ah, Jesus. Vai devagar, então. Mas pode abrir. Chegou a sua vez. Ah, Jesus. Vai com cuidado. Calma, cuidado. Vai, devagar. Vai, devagar. Primeiro isso. Só tira o adesivo. Ai, meu Deus. Eu não consegui resistir. Ai, nós quis, gente. Meu Deus, gente. Vai, devagar. O que será que tem? E a mãozinha tá tremendo. Cuidado. Claro, tu tensa. Eu não sei. Calma. Nossa, tá mexendo. Olha isso. Ai, ó. Ai, gente. Tá bom. Tá bom aí, coragem. Calma aí. Ai, gente. Deixa eu ver. Ai, achou o babado que interessa. Calma, meu Deus. Ai. Gente, o babado. O que que é o babado? Tá na tua mão. Você ganhou tênis. Ai, precisamos. Esse é um tênis de tudo. Ganhou tênis? Ganhou tênis. Olha lá, tá desbloqueado. Olha lá, meu amor. Tênis por apenas R$219,99. Boa, Wagner. E agora nós vamos pro número... Número 5. Como você chama? Meu nome é Laís. Laís, você vem de onde? Eu venho de Ubar, Minas Gerais. Ah, boa. Na mesma caravana do Arthur. Pode tirar o adesivo. Vai devagar. Vai com calma. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Isso. Com muita calma. Abriu uma, sucesso. Abriu duas, sucesso. Vai abrir. Ai, meu Deus. Coloca... Nossa! Gente, ficou tudo amarelo de Mercado Livre aqui, ó. Não foi dessa vez. Não foi. E você viu, eu sou boa pra todo mundo, né? Tá todo mundo aqui, meu amarelo. Como você chama? É Raíssa. De onde você vem? Eu venho de Ubar, Minas Gerais. Olha que... Oi, hoje Minas Gerais. Tá sendo contemplada, hein? Vocês sentaram nos melhores lugares da plateia. Preparada? Preparada. Vamos lá. Devagar. Primeiro adesivo. Pode tirar. Vai abrindo a caixa. Ai, meu Deus. Primeiro sucesso. Segundo sucesso. E agora... Passamos da primeira fase. Vai, Raíssa. Vai, vai. Vai com fé, Raíssa. Vamos lá. Achou. Achou. Tá escrito. Mercado Livre. O quê? A cara dela. Olha a cara dela. Mentira. Tô muito feliz. Ficou feliz? Muito, muito. É? Agradece o Mercado Livre. Muito obrigada, Mercado Livre. Eu amei, amei muito. Olha só. Vem no Caldeirão. Vem com a sua caravana de Minas Gerais. E vai receber na sua casa esse smartphone que tá no telão. E essa promoção também foi desbloqueada pra você que tá em casa. Smartphone por R$ 2.299,90. Tá aqui na tela, ó. Smartphone por R$ 2.299,00 à vista ou 10 vezes, sem juros, de R$ 229,90. Tá feliz? Muito, muito. Gente, é cupom. É oferta. A Black Friday do Mercado Livre tá demais. Esse ano vai ser a maior Black Friday da história. Tem TV, notebook, roupa, produtos pra casa. Tem tudo, tudo que você quer. E com preços incríveis que você tem que aproveitar. Aí, quer precinho? Tá na sua mão. Fica ligado que na próxima semana tem mais ofertas chegando por aqui, tá? Parabéns, família Mercado Livre. O melhor tá chegando. E depois dessa festa de prêmios, a gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais festa. Você é nosso convidado de honra. A gente já volta. Senhoras e senhores, Caldeirão, o seu momento de diversão pra toda a família. O sábado à tarde da Globola tá de volta. E em festa de aniversário, sabe o que não pode faltar? Não pode faltar aquele parabéns desejando muita coisa boa, né, Lucinho? Com certeza, miozeira. E também desejar pro pessoal de casa o quê? Muita saúde. Muita saúde pra essa plateia maravilhosa. A verdade é que saúde é o principal. Exatamente. E é claro que quando o assunto é levar saúde pro Brasil inteiro, com qualidade e preço justo, a gente pensa na Neoquímica. O laboratório que há 65 anos é número 1 no coração e no bolso dos brasileiros. E hoje eu preciso dizer que além da oferta que você já conhece, das vitaminas Neoquímica vale por 2, agora tem uma oferta especial pro mês de novembro. A Black Friday. Tem medicamento pra gripe, pra dor de cabeça, alergia e também nariz entupido, que é muito importante, né, Lúcio? E uma linha completa de genéricos com selo de qualidade da Neoquímica. E, óbvio, antes, consulte o seu médico. Olha, gente, são os melhores descontos do ano. Então abre a câmera do seu celular agora mesmo. Pode abrir. Aponta pra esse QR Code que tá aqui na tela pra aproveitar. Aproveita, mas olha, não esquece o que o Lucinho falou. Consulte sempre o seu médico, porque com saúde não se brinca. Que... Ó, que... Ó o globoinho, Lucinho. Tão felizes que tão até na dancinha da saúde. Ó. Maravilhosos. E como é aniversário do Caldeirão, plateia, todo mundo vai ganhar Neoquímica. Aí, meuzeira, meuzeira. Aí, você não tem noção. O quê? Você não tem noção. Tá todo mundo pronto pra nossa festa, meuzeira. Ah, jura? O nível das fantasias é nível... É padrão globo de qualidade. É tudo que eu queria, cara. Ei, mas peraí. O que foi, o que foi? Nem você, nem eu. Nós não estamos fantasiados. Não, eu sei, Lucinho, mas calma. Você esqueceu que quando a Xuxa veio aqui, ela me deu um poder. Ela me deu o poder de tudo que eu quiser. O cara lá de cima vai me dar. Então faz uma pose maneira aí, faz uma pose. E é o seguinte. O cara lá de cima consegue fantasiar eu e o pequeno Lúcio Mauro aqui com umas fantasias padrão rede globo? Nossa! Olha você, Lúcio! É claro que você vinha de Balboa! Deve ter inteligência artificial nesse efeito. Eu virei o Rock Balboa, cara. Meu personagem preferido. O que foi? Olha isso. Olha a plateiona! Todo mundo fantasiado! Mas, Lúcio, você virou caça-fantasmas. Isso aí. Só que caça-fantasmas é um grupo. Você tá sozinho. É claro que não, minhozeira! Viva! E vai! A nossa banda virou os caça-fantasmas porque é justamente pra impedir a entrada de qualquer problema que esteja assombrando você e a sua família. Esse sábado é de festa Esse sábado não tem espaço pra preocupação de durante a semana Esquece os boletos Esquece as preocupações Hoje é dia de você mergulhar na nossa festa e na nossa diversão São três anos de Caldeirão! Um, um, um Um, um Ó, mesmo com a festa a disputa entre os times ainda é pra valer Então, pra ajudar a gente na missão de avaliar cada uma das performances de hoje Eles que usam critérios técnicos e seriedade estão aqui os nossos jurados Primeiro ele Ele, ele gosta tanto de festa mas tanto que quando ele era criança inventava a comemoração de aniversário até pra boneca e fazia bolo de verdade Diego Martins! Hoje é Diego Bowie Tem o Dave de Bowie e o Diego de boa Ó Ao lado dele um cara técnico mas tão técnico que nas festas ele gosta de explicar que a música Parabéns Pra Você é uma valsa em três tempos e ele odeia quando cantam em quatro por quatro Lucas Rima! É o Fred Mercury Gaúcho! Ô bigode, bicho Que bigodão! Tá demais, irmão Faz, por favor canta pra mim assim, ó Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro É o Fred Belchior Mas cadê meus caça-pantasmas? Uou! Olha o que eu tô vendo aqui nessa plateia David Bowie e o Fred Mercury não são as únicas celebridades que estão aqui, hein? Eu tô vendo muita gente Cara, eu vou até a plateia Lúcio, eu estou de rock e balboa Rock e balboa faz o que quando vê uma escada? Ele sobe a escada Então faz assim, ó Juliana Paz Ju, seja bem-vinda à nossa festa Como é que é a voz, Juliana? Peraí que eu vou botar o microfone aqui pra gente ouvir melhor Parabéns, muito obrigado Tá aguda a voz, né, Ju? Tô grimpada Ô, Tata Werneck, você veio também, Tata? E a Tata só faz coração, não fala Fala comigo, Tata Te amo e amo Você tá enxergando o que tá acontecendo na sua frente, Tata? Não escutei Não tá escutando, não tá vendo, não tá nada Quem tem aqui do outro lado, olha, fadinhas, bruxinhas Ô, Maurício Manieri tá aqui, bicho Eu quero ver como é que é a voz do Maurício Manieri A gente viu a voz da Juliana Paz A gente viu a voz da Tata Werneck Agora, canta pra gente, então, Maurício Parou, parou Peraí, peraí Parou, parou, parou Parou que tava muito bom isso aqui Não tava bom, ô, Lucas Ô, Fred Mercury, do Sul, gaúcho Peraí, você imita muito bem o Maurício Manieri Faz outra música, outra Vem ser minha menina Eu até acreditaria que era o Maurício Manieri Se quando eu pedisse outra música não tivesse feito É... Que o Maurício Manieri saberia suas músicas, não é, Lucas? Teoricamente, ele conhece bastante Ô, a risada é igualzinha também Cara, tá muito parecido Posso ver como é que é a sua cara de verdade? Pois não Ah, garoto Você esqueceu suas músicas, bicho? Meia cedo minhas próprias músicas Paravilhoso Seja bem-vindo E aí, gente Uma salva de palmas pro Maurício Manieri Nós estamos numa festa fantasia De três anos de... Parabéns De caldeirão Uma felicidade Gostou do meu figurino? Você tá fantasiado do quê? Tony Manieri Em balos do sábado à noite, né? João Travolta Mas hoje vai estar em balos do sábado à tarde Cara, eu gostei demais Então vamos começar a nossa festa? Vamos O que vocês acham da gente começar ouvindo o Maurício Manieri? Mas não é o Maurício, não É o Tony Manieri Então você vai andar comigo aqui, ó Vê aqui, ó Cadê a andadinha de Tony Manieri aqui até o palco, ó Tem que andar aqui no estilo, ó Tem que andar no estilo até o palco Beleza Tchan, tchan, tchan 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 Tchan Rapaz, é Maurício Maniero Maurício Maniero, eu adorei Ó Tamo fazendo um karaokê à fantasia Então a gente tem que começar cantando música de karaokê Pra todo mundo cantar junto O que você sugere? Minha própria música Que todo mundo canta em karaokê, né? Mas pode ser aquela que faz assim, ó É Hum Baby Eu hoje tive um sonho Essa mesmo? Pode ser essa? Senhoras e senhores Ao vivo no Caldeirão Maurício Manieri Tony Maniero Eu hoje tive um sonho Sonhava que você Beijava minha boca Era tão bom as a senhores Ia Bezizando No meu corpo E me deixando louca E A pena que isso tudo era seu sonho O que eu faço? Será que eu sei que eu quero? Ainda te amo, meu amor Ainda te quero Quero sim, você não viu nenhum segundo Ser teu amor, fico perdido no mundo Como era bom o amor Canta, candeirão! Ah, que lindo, que lindo E ter você, paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vem, vem, vem e dá seu amor Vem, vem, eu quero você E vai, vem O meu bem querer Baby, o som acabou Ainda amo você O meu bem querer Yeah E vai Vem ser minha menina Você me alucina Vem ser minha menina Você me alucina Olha que visão do salão É a minha menina Os bares da cidade Sobra ela, meu irmão Quando ela nasce, sobra um dia no sexo Quando ela nasce, sobra um dia no norte a dez A coisa mais gostosa O cara que eu já conheci Olha só que maravilha, meu irmão A princesa requebrando no salão Põe-a no joelhinho Menê Eu reforo, quero Vem, vem Sim, uma menina pra falar E me chama que eu também quero ficar Demorou, demorou, demorou Vem ser minha menina Vem ser minha menina Vem ser minha menina E vai Vem ser minha menina Vem ser minha menina E vai Acabou de de outra volta Eu gostei demais do final Vem ser Irmão, é muito bom sempre receber você Parabéns, viu? Você é um cara tão estiloso Que mesmo botando a roupa De um dos caras mais icônicos Da história do cinema Você ainda assim parece Maurício Manieri Poxa vida Você tá quase fantasiado De Maurício Manieri em Classics Não é verdade? É o Classics lá dos anos 70 Irmão, você fica com a gente Até o final da nossa festa? Uma honra e prazer Vamos nessa? Vamos, vamos Você tem um lugar ali Com o seu nome ali, ó Maurício Travolta Colocado ao lado do Lucas Mercury E do Diego Bowie Vai aí, Lucinho! Vocês estão preparados Pra conhecer os caldeiroqueiros de hoje? Porque é festa Mas é disputa também A gente não pode esquecer Que tem um troféu em jogo aqui O troféu Neon da Liberdade Vocês viram que é tão bobolinho Tá fantasiado De astronauta E eu vou descobrir agora Quem que eles convidaram Começando com o primeiro time O primeiro time Reúne ninguém menos que Ele Ele que tocou no festival original De Woodstock É considerado um dos maiores guitarristas Da história da música O time começa com o Jimi Hendrix Olha isso E aí vem ela Ela que tem as pernas mais famosas do rock'n'roll E levou pro mundo inteiro O penteado Chitãozinho e Chororó É a Tina Turner Olha esse time E pra fechar a trinca Ela Que apesar do mistério e dos véus É figurinha garantida Em qualquer desfile de carnaval A Otalisca Vocês querem ver quem são esse trio? Quem são essas pessoas? Senhoras e senhores Pode entrar O time Docinho Meu Deus Samuel de Assis Nani People Gabi Martins Isso tá maravilhoso Ó Nani Eu nasci pra ver o Jimi Hendrix Tocando Caça Fantasmas Bem-vindos meus amores Por favor aos seus lugares Por favor dá aqui um beijo Vocês que são maravilhosos Meu brigadeiro Maravilhoso É aqui É desse lado aqui Por favor Olha só a trinca Lucas, Diego Vocês arrebentaram hein Lucinho A gente armou essa festa agora De última hora Olha quem veio O time maço E do outro lado Não, do outro lado É o time salgadinho Porque é festa né Um time é o docinho E outro é o salgadinho Esse time vai reunir Ninguém menos que ela Ela que é um ícone Do cinema americano Só toma café da manhã Em frente a joalheria Tiffany É a bonequinha de luxo Vem junto com ela Que depois de conquistar Hollywood Acabou se transformando Num símbolo da pop arte Marilyn Monroe E pra terminar esse trio Ela Ela que começou sendo mutante E acabou virando a ruiva Mais rock and roll Da música brasileira Teremos Rita Lee Vocês querem ver Quem são as pessoas Por trás desse trio Pode entrar O time salgadinho Quem são Quem são Quem são Fimbalizada O que Tiago Abrava Meu Maria Clara Segueiros Vocês são maravilhosas Que que é isso Uma votinha Mary Lee Oh Mary Lee Que coisa maravilhosa Por favor aos seus lugares Meus queridos Que que é isso Lucio Mauro Inacreditável Uma salva de palmas Pro Lucas Lima E pro Diego Matis Depois de hoje Vão trabalhar no departamento De elenco da Rede Globo Que casting Inacreditável E uma salva de palmas Pra Sandy Topfer Que deu Oh se virou Nos 48 Uma salva de palmas Pra essa mulher aqui Preparou esses figurinos ali Maravilhosos Você não insiste meu amor É a melhor que nós temos Tá inacreditável isso aqui Isso tá maravilhoso 3, 2, 1 E vou Gente Tô impressionado até Samuel de Assis Como é que você tá se sentindo De Jimi Hendrix Cara eu tô se sentindo Máximo E a cabeleira bicho É um cabelo lindo Tô me sentindo Ó Ó a presença Ó o Lúcio O Lúcio conhece Ó é Já começou a mandar O Jimi Hendrix Na guitarra Nani Nani Turner Tina People Ó as penão Help you if you can I'm feeling down Você tá Simply the best I'm a private dancer I'm dancing for my Só que é o seguinte Eu ia botar salgadinha hoje A família de salgadinho Mas já tem salgada em casa Então vim de doce Só me entendi uma coisa Ele tá de caça fantasma Se você não fizer buh Hoje à noite Eu faço buh pra você Vem lá Esse aqui é um caso antigo Gente É um caso de outros carnavais De outros quadros E aqui Gabi Martins Jodais Feliz de maio Por um momento até achei Que ia sair um O Tchan Como que era o Tchan O Tchan nas Arábias Tchan nas Arábias Quando eu era mais nova Eu me fantasiava assim Pro carnaval Então eu tô me sentindo Muito poderosa Você tá poderosíssima Uma salva de palmas Pra Gabi Maria Clara Li Tá maravilhosa Como você tá se sentindo De Rita Li Ai, nossa É uma onda maravilhosa Que legal Nossa Eu incorporo Você bota essa roupa Você incorpora, né Impressionante Parecido demais, gente Não, eu tô tão feliz Muito parecida Você tá tipo muito parecida De verdade Sim, eu sei Eu vou Boca, né É impressionante Eu me vi Rita Li Que maravilhosa Bom, isso aqui Tá um acontecimento Para tudo Isso aqui Tá um acontecimento, Brasil Marilyn Abravanel Boa tarde, miol Não, fala Boa tarde, Mr. President Boa tarde, Mr. President Que que isso Oi, gente Sou eu, Thiago Agora Agora a gente viu, né E olha aqui A nossa bonequinha Dino Vitória Estrada Oi, Caldeira Maravilhosa Eu sonho Eu tô assim Muito chique Eu nunca tive Tanto chique Não, mas tá Chique Chique Não é chique, Luciano Mauro É chique Tanto chique Eu gosto de Maravilhosa Como é que você tá se sentindo? Eu tô fina, né Nobre Fina Elegante Cadê o nosso berrante? Ai, deu uma engasgada no caminho Mas foi até o fim Uma salva de palmas Como você chama? Jade Sou Jade Lá de Viçosa Minas Gerais Gente, vocês repararam no microfone Do Belchior Mercury É igualzinho do Fred Mostra aí, Lucão Mostra o microfone Tero Tero Vai, Plodeia Tero 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 Muito obrigado por esse Presente Podemos ficar aqui Gente, festa que é festa Todo mundo tem que contribuir, né Tem que levar alguma coisa E eu fiquei sabendo que o time docinho Trouxe doces E o time salgadinho Trouxe salgados Salgadinhos para a plateia Doce para a plateia Sim, o salgadinho Sim Olha os nossos Mariaques Servindo a plateia de doces salgados Isso é uma festa Isso é que é festa Olha o brigadeiro Olha o brigadeirão Eu já trouxe para a plateia Hoje é o dia deles Vai, plateia Mariaque, sobe lá para a plateia Eu quero Eu quero Hoje é dia de festa A plateia sendo servida Pelos nossos Mariaques Mas calma aí, meu zero A hora que distribui doces Geralmente É a hora do parabéns Então, por favor Que se abra o portal Entra a pandinha Pandinha Não acredita Olha o pandinha com a mão da dona Maria Pandinha está fantasiado de Capitão Gay Do Jô Suá É isso Personagem do Jô Vem, pandinha Vem, pandinha Vem, traz o gol para a gente Vem, pandinha A gente tinha Meu Deus Pandinha Lúcio, vem ajudar Lúcio Ou o outro Pelo amor de Deus Corbolinho Calma Senhoras e senhores Galdeirão O seu momento de diversão para toda a família No sábado à tarde da Globola está de volta Eu estou de foco e balboa Porque nós estamos numa festa A fantasia, senhoras e senhores Você vê a plateia hoje está incrível, senhoras e senhores Lúcio, Mauro e filhos Gol Samuca Hendricks Aqui o soldado de Mionzeiras Maria Clara Gueiros Li O outro dado Vocês vão poder jogar ao mesmo tempo Quem conseguir mais Mionzeiras Começa o nosso jogo 3, 2, 1 Dados para cima 4 Mionzeiras Para o Samuel de Assis 6 Mionzeiras Para a Maria Clara Gueiros O time Salgadinho vai começar Pega a Globolinho Maria, vem cá que a gente vai conversar com você Ai, meu pai Maria, você canta Música, faz musicals Está em cartaz Inclusive com uma peça Sim Dirigida pelo Fábio Porchat Exato Texto e direção do Fábio Porchat E como é que está essa temporada? Maravilhosa A gente quer convidar todo mundo para assistir Agora que são elas Trilha sonora de Lúcio O Mauro Uma crê Olha que delícia O Teatro das Artes No Shopping na Gávea Rio de Janeiro Você canta na peça? Não, não canto Mas eu te assisti fazendo o musical da ABBA Cantando pra caramba Agora você vai escolher o seu microfone Boa sorte Você tem alguma música que você prefere cantar? Algum gênero? É... Rita Lee Juro É verdade? Juro, juro Eu amo Rita Lee Por isso que você escolheu Rita Lee Então, eu não sei se vai ter Rita Lee Globolinho, por favor Maria, vá Encarar o seu microfone agora Música de suspense Depois que escolher Só cinco segundos pra começar a cantar Maria Clara Cara, mas não é, foi assim Conta comigo pra ela Agora a bababobu vai correr atrás de mim Não, não começou ainda Vai começar agora Eu sei, foi saindo Você não tá cantando? Quatro Amiga 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 Tira 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 Agora Na madrugada Abandonada E não atreve o celular Oh, Maria Tira Olha a nossa perninha, ó Achou do que eu vou ter o ar Pra mim já chega Eu tô bolada Agora quem não quer sou eu Não te dou bola Senta e chora Porque você já me perdeu Vai, Jimmy, vai, Jimmy, vamos Seu nome tá caramba Temendo um vacilão Tá todo arrefecido Vai comer na minha mão Pensou que era um cara Mas não é bem assim Agora a papo a pouco Vai correr atrás de mim Eu olho pra caramba Tremendo um vacilão Tá todo arrefecido Vai comer na minha mão Pensou que era um cara Mas não é bem assim Agora a papo a pouco Vai correr atrás de mim Tira 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 Oh, ah Oh, ah Conequinha de luxo Só no funk, ó Tira Tira É a bonequinha do funk Ó, velho de joia, rapaz, ó Tira 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 Vamos torcer. Isso ninguém sabe. Ninguém sabe. Vamos torcer pra que seja... Me ajuda aí, galera. O quê? Cada um gritou uma coisa aí. Pode ir com o Globolinho. O pandinha de Capitão Gay, eu não tô conseguindo superar isso. Vai pegar qual microfone? Pegou qual? Amarelo? Tem festa de rodeio! É festa de rodeio! O Circa Ó queria um sertanejo e saiu! Essa todo mundo já dançou na festa junina da escola. Pra cima, galera! Agora é hora de dançar no cadeirão. Agora! Conta a plateia! 5, 4, 3, 4! Ó, peixanas! Ó, já tem peixanas, Churux, ó! Pra cima, galera, vai! Olha a dança! Bora! Simba! Tem festa de rodeio E não dá pra ficar parado Tem cowboy e boiadeiro E mulher pra todo lado Tem festa de rodeio Coração atravessado Eu sou um peão no meio Desde o povo apaixonado Pra cima, galera! Vem comigo assim, vai! Vem, 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 companheiro Imagina esse rolê aleatório na vida real Se quiser ser o primeiro Tem que ter o braço forte Pra cima entre o jogo Vem, 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 companheiro Ser bom viodeiro Ou também contar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce Da rainha do rodeio Em festa de rodeio E não dá pra ficar parado Tem cowboy e boiadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou um peão no meio Eu sou um peão no meio Desde o povo apaixonado Tem festa de rodeio E não dá pra ficar parado Tem cowboy e boiadeiro Tem cowboy e boiadeiro E mulher pra todo lado E mulher pra todo lado Minha nossa Salgadinho Eu tô exausto Eu tô exausto Eu tô exausto, gente Ai, eu já morri Juro Demos, deu o nosso sangue Eu não consegui superar o fato Do nosso pandinha fazer a dança do Daniel Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu pandinha Bandinha It's a me Respira Emílio Orciolo O que você achou? Eu achei Aliás, Mion Eu acho que a gente tem que pensar Em ficar fixo A fantasia No caldeiro o quê? É muito bom isso É muito legal Dieguinho Bowie Cara, que performance Boa Que performance Bowie Que performance Bowie Eu tava aqui assim Sério Eu entendi agora Por que que não deixaram eu usar a roupa da Odalisca Que era minha outra opção Realmente ficou bem bonita Realmente te veste muito bem Diva pop, Gabi Obrigada Maurício Manieri A Gabi foi demais Teve short, né? Pegou música sertaneja Verdade O que eu achei muito louco É a mistura de Jimi Hendrix A Odalisca A Tina Tan Dançando A música A dancinha do Daniel Isso é inconcebível Isso é só no Caldeirão Sensacional Pensaria em levar essa performance pro seu show classics? Estou pensando em colocar essa performance Olha aí Eu vi e já falei Mas arrependei Falando nisso hoje Tem show classics Hoje Hoje nós vamos fazer em Minas Gerais Belo Horizonte Hoje Belo Horizonte Amanhã Araraquara Amanhã Araraquara Amanhã Araraquara Quem estiver na região Esse é sem dúvida Um dos melhores shows que você pode ir Obrigado Você pode elevar sua família Pode elevar alguém que você está no chavequinho Pode elevar o casamento de longa data Porque é só música boa Clássicos do Maurício Ele ainda canta clássicos mundiais Showsasso Obrigado Você merece todo o sucesso, irmão Obrigado, meu Valeu De olho no telão Vamos ver a pontuação Será que vai ser mais que 87? 90 90, Lúcio Caça Fantasmas Afina a flor da afinação Uau Por favor, de volta aos seus lugares Temos uma competição, senhoras e senhores Quem vai levar melhor no Caldeirão Que a fantasia de hoje Será o time salgadinho Ou será o time docinho Docinho E isso nós vamos descobrir Logo depois do intervalo comercial Então não sai daí Porque a disputa continua Com uma festa muito divertida Feita pra você A gente já volta Eu conto contigo, hein? Senhoras e senhores Senhoras e senhores Sejam bem-vindos Estamos de volta Com o nosso Caldeiro Ok Especial de 3 anos Uma festa karaokê A fantasia Olha, Lúcio Mauro e filhos Eles são os caça-fantasmas É o seguinte, gente Antes de irmos Para o nosso próximo show musical Do nosso Caldeiro Ok Especial que vai ser com você Vitória bonequinha Meu Deus Eu quero saber dos nossos jurados Se vocês têm alguma lembrança Do aniversário de 3 anos Tem registro de quando vocês tinham essa idade? Eu não lembro muito bem Mas eu tenho umas fotos Mas tem mesmo? Será que a gente tem? A gente tem fotos do Maurício Manieri Com 3 anos comemorando aniversário Igual a gente de 3 anos Olha que bonitinho Olha lá do chá Tá no telefone Só na chavecaria dessa idade, bicho E do nosso bigode? Eu não tinha bigode ainda Ah, que bonitinho Que lindeza Que lindeza Muito bonitinho Olha demais, né? E, Dieguinho Tem fotos de com 3 anos de idade? Meu Deus Mas o que aconteceu? Parece que a foto de hoje é igual Não é igual? É, né? O tamanho também Mudou nada Quem está do seu lado? Minha irmã, Bianca Muito bem Uma salva de palmas para os nossos jurados Estão fazendo um bom trabalho hoje Eles estão sendo árduos Estão sendo jurados assim Que estão cobrando muito dos nossos convidados É, a gente ficou satisado inclusive Vitória, vem cá Eu não queria ver essa música Você tem um bônus Eu vou falar para vocês jurados O que? Ela não apenas canta Mas ela foi campeã Da dança dos famosos Só isso Da dança Com esse vestido Hoje vai ser um pouco difícil, né? Pelo quadradinho que ela fez hoje Não, você tem que se virar Queremos ver você dançar Vai ver, né? Mas antes queremos ver você cantar Tá preparada? Não Então vamos lá Então vamos lá Globo Aninho Acompanha a vitória Vai ter 5 segundos depois de escolher a música para começar a cantar É o azul É o verde É o amarelo É o verde É o azul Pegou o azul Pegou o azul Vem, vem para o centro do palco Ah, vai ser muito bom Isso vai ser maravilhoso Olha lá Vai no fim É da sua época a vitória Meu Deus Meu Deus A gente vai virar o Viva Noite Eu sou o Gugu liberado agora Conta com a gente, plateia 3, 2, 1 Minha missa toda começa, essa que eu não sé Um sonho tinho na pantarela Meu Deus Estima você Vem te ar e o sexy, um de uma moda E um olhar que é puro de sal Vem me ajudar, galera, vem me ajudar Manequim, meu sorriso é um colar de marfim Vou te seguir no manequim, me lembra agora pra mim Olha a dança de manequim, ó Manequim Meu farinha com o peixe na mão Apaixonada do manequim Você me apaixa na mão Você desfila pelo meu corpo Aí foi! Giro, eu juro, vou te roubar Mas os teus olhos não dizem nada E vai! Pros meus que querem te demorar Vai, 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 vai! Manequim, meu sorriso é um colar de marfim Vou te seguir no manequim Peguei, agora foi, hein? Vou te dar bola pra mim Todo mundo! Manequim Mil carinhas com o peixe na mão Apassionado do manequim Você me deixa na mão Eu ia falar, tá louco, mas eu preso em um olhar tão profundo Que isso, Marilyn A Marilyn Jona chegou no Luigi, lá no Mario Brothers? Eu fui pegar pesado pra você Amiga Você deu um olhar profundo lá pro nosso Fred Mercury gaúcho? É porque a gente não sabia quem é que tinha dado a nota baixa Jogou um charme Lucas Mercury, o que você achou da nossa querida Audrey Hepburn? Da segunda parte pro final Só conta no meio A gente teve aquele tropecinho, né? Que não entrou, mas não entrou Mas recuperou muito Na dancinha, aliás, esses manequins Eu adorei que o comprometimento com o manequim era tão grande Que ela tava se perdendo na letra Eles não entraram pra ajudar na letra É, manequim moderno Vieram aqui, ó Vieram aqui Diego Como é cara de pau Tanto que me ganhou tanto que eu não tava nem aí pra boca Nem olhei Acho que eu nem votei Boca pura, não sei o que Eu só fiquei a apresentação Comentarista também Eu gosto de artista comentarista Enquanto eu tava fazendo a performance, ela tava comentando junto Ela comentava dela mesma É, ela tipo assim Era tipo ela e as vozes da cabeça dela Eu adorei a performance de vocês Exatamente, eu olhava e falava Meu Deus, tá muito ruim Agora foi, hein Agora foi Isso Narrando pra gente Narrando a performance Jogue e comenta tudo junto Eu adorei Maurício Maneiro Eu sou fã da Aldi Rebann E ela tá muito bem caracterizada, né? Tá mesmo Eu comecei a ficar meio desesperado Porque você não começou a cantar, né? Você não tava sabendo a ler Eu também fiquei Eu também fiquei bem desesperada Aí eu comecei a pensar aquela Mas no final veio o time inteiro, né? E aí o negócio cresceu Sensacional, adorei Na mistura ficou bom Venham pra cá, meninas Vamos lá no nosso telão Ver o placar dessa rodada Dessa performance Olha, subiram, hein? Olha só A frase é maravilhosa Achei que não ia Mas engrenou no final É Ó, você foi lá Você se esforçou Você jogou charme no bigode E o bigode nem representou, hein? Ó, Deiro Ó, pra você, ó Deiro Simples and the best Well, I'll read another here Olha só Well, I'll read another here O show da Xuxa 3 Olha, eu quero falar uma coisa Antes de tirar aquele microfone Que eu tô morrendo de medo de ser uma música Eu não sei a música Da minha geração Mas tudo bem Eu quero dizer uma coisa Com toda a minha humildade Vou descer do salto pra te falar isso Que eu tenho que falar isso A vida como ela é Pra você ver como é que é Eu nunca vi você assim Nessa altura Nenê, eu sempre vejo você assim É a primeira vez Eu tô tentando vontade de abraçar É possível É uma altura possível Vou te falar uma coisa muito séria Que eu fiquei muito Mas muito lisonjeada Quando me convidaram Pro aniversário há três anos Porque, assim Não só é um lugar Que eu falei Que se não fosse esse espaço Pessoas não teriam onde apresentar A sua arte O seu trabalho Como lugar de fala Que você deu pra muita gente Pra muitas bolhas Muitos clubes Muitas pessoas Se não fosse seu programa Não teria sido dito Tão bem como você fala Parabéns Muito obrigada Por você ser Esse cara Íntegro Religioso Humano E sobretudo solidário Muito obrigada E não tô agradecendo Só pro seu programa não Por todos os quase 20 anos Que você me pôs na sua vida Muito obrigada Você sabe disso Onde eu tiver um palco Esse é o palco Minha tsunami Maravilhosa Dizete Antes de você cantar A gente tava conversando Sobre a data de 3 anos E o que ela representa Ela representa muita coisa Na vida de muita gente Das formas mais variadas Tem alguém ali Com o microfone No nosso Mamãe Tô na Globo Que vai contar uma história Relacionada a essa data Como você chama? Oi Mion Meu nome é Vivian Vivian Você tá? Vivian Mamãe tá na Globo É Tá na Globo Vivian Você tem uma história Relacionada a 3 anos? A minha sogra Tinha um ateliê de costura No terreno lá de casa Só que a irmã dela faleceu E ela teve um AVC O segundo AVC na verdade Ela perdeu os movimentos Do lado esquerdo do corpo Aí eu precisei parar de trabalhar Pra tomar conta dela Aí minha vida ficou Toda desestruturada né Eu tinha que fazer alguma coisa E depois eu tive Minha filhinha também De 6 anos Hoje ela tá com 6 anos Ana Luísa é o nome dela Ela devolveu alegria pra gente né A gente tava muito triste Por conta disso Mas o meu marido Teve a ideia maravilhosa De transformar o ateliê De costura dela No meu salão de beleza Aí deu super certo Mion Super certo É mesmo? Tem 3 anos que eu consegui Conquistar a minha independência financeira Parabéns Vivi Uma salva de palmas pra ela Obrigado Ai meu pai Nani Você é a Tina Turner Mad Max Você é a Tina Turner Ayrton Senna Eu sou a Tina Turner Da Bela Vista Do Curicica né meu amor Vem pra cá Globolinho Leva a nossa Nani Nosso Tsunami Pra escolher um microfone Pera aí Mas o povo pode ajudar a cantar Não pode? O povo vai casar comigo É o verde É o amarelo Amarelo não Ali é o laranja Pegou o verde Vem pro centro do palco Essa eu quero ver Vem Nani Pro centro Pro centro Recado a minha amada Salgadinho Eu sou salgadinho pra você Salgadinho O salgadinho não larga a Nani Conta a plateia Vai Nani Um, dois, três, dois, um Lua vai E vai Iluminar o pensamento dela Falar pra ela Que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o pior castigo Assim é Vai o que? Vai dizer E nesse amor eu vou sentir saudades Dos velhos tempos e a felicidade E na banana do meu pensamento Vai lá Lua Lua vai Lua vai Iluminar o pensamento dela Falar pra ela Falar pra ela Que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o pior castigo Ou se é Vai dizer Se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos e a felicidade E na banana do meu pensamento Lua vai Vai dizer Que a minha paz é feita da vontade E na vontade tá da nossa moça Infernoada os sentimentos do ar Lua vai Dizer Que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há felicidade Quando a guerra vem apaga o luar Bora galera Lua vai Lua vai Lua vai E na banana do meu pensamento Falar pra ela Falar pra ela Falar pra ela Que sem ela eu não vivo Mas não vivo Viver sem ela é o pior castigo Vai lá Vai 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 Se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos e a felicidade E na banana do seu pensamento Viver sem ela é a felicidade Tanto que eu fui no final que a letra passa lá em cima e não aqui. Mas tem uma letra gigantesca ali em cima. O que acontece na sua vida que é cercada de salgadinho, me conta? Amor! Até quando você não quer, aparece o salgadinho. Até quando não quer, aparece do nada o salgadinho. Do neida? Do nada, eu tô pensando em nada. De repente, o rodo do banheiro cai, salgadinho. Dieguinho Bowie. Você achou que ela foi Bowie? Eu queria mais dancinha. Mas é maneiro isso, isso é maneiro. Não, mas eu acho que ele falou uma verdade. Quando o grupo entrou, o time podia ter dançado mais. É o time. Se a gente dançasse demais, era muita emoção. É muita emoção. Eu tava preocupado em falar a letra da música. Às vezes eu faço muito bem duas com o mesmo tempo, mas agora você faz uma vez só. Mas também valeu muito, você é uma diva. Sou esforçada, obrigada. Lucas Mercury. Eu achei sensacional, cantou muito, foi perfeito. Mas eu também tenho um negócio, fala lá. Faltou cara de pau? Não faltou cara de pau? Você achou que tava muito dominado? Não, tava todo mundo relax aqui no jogo seguro. Não teve uma cambota. Nenhuma cambota? Não teve um Daniel, sabe? Não fizeram o Daniel. Uma música romântica, gente. Mas o Daniel é um homem romântico. Mas pra mim o grande lance foi na Boca Pura, que eu dei nota máscara, porque nessa música a coisa mais importante pra mim é o... Fala pra ela! E ele veio. A Nelly fez. Ela fez um cânone com ela mesmo. Ela jogou, ela levantou e cortou. Para, Nelly! Para! Para! Maurício Marielle! Eu vou discordar um pouco dos jurados aqui. Discorda! Porque vocês dançaram o pagode demais! Tá vendo só? Muito bom. Nada a ver. Venham pra cá. Na rodada passada que Gabi cantou, a nota foi 90. 90. 90. Vamos ver se a nota vai ser melhor ou pior. De olho no telão. Vamos! 89! Olha, ficou brava, Nelly. Tá olhando pro Diego. Tá olhando pro Diego. Eu sei aonde vocês dois moram, tá? Eu tenho amigas por lá, tá, querida? Ó, a Nelly ficou brava. Volta pro seu lugar, Nelly. Volta pra todo mundo. Mas foi uma população. 89 é bom. Tá quase lá de cima. Tá bom. Faltam apenas duas rodadas pra gente definir essa disputa. Quem vai levar a melhor no Caldeirante de hoje? A gente vai descobrir juntos no próximo bloco. Logo depois do intervalo comercial pra essa festa de aniversário. De três anos do Caldeirão. O elenco que tá participando tá incrível. A energia tá maravilhosa. E a gente já volta pras últimas rodadas do nosso sábado, certo? Não sai daí que a gente já volta. Senhoras e senhores, Caldeirão, seu momento de diversão pra toda a família no sábado da tarde da Globola está de volta. Hoje comemorando três anos de Caldeirão. Eu sou o Rocky Balboa. É, nós estamos numa festa fantasia de karaokê. E olha só quem veio. Vitória Estrada Maravilhosa. De Monequinha de Luxo. Tiago Abravanel de Madeline Monroe Zona. Nós temos Maria Clara Gueiros de Rita Lee. Ó, perfeito. E desse lado. Olha o outro time, ó. Samuel Giacis de Jimmy Hendrix. Nanny People de Gina Turner. Gabi Martins de Odalisca. E olha só a banda Lúcio Mauro e Filhos. Eles são os Caça Fantasmas. E isso não é só. Porque olha os nossos jurados. Nós temos Jelinho Martins de David Bowie. Nós temos Lucas Lima como o bigode. E nós temos Maurício Manieri de Tony Maneiro. E nós temos essa plateia maravilhosa. Toda fantasiada. Essa é a nossa comemoração de três anos de caldeirão. Senhoras e senhores. Aliás, Maurício Manieri, todo convidado, quando vem e faz parte do nosso time de jurados, tem que entrar na dança. Alguém vai no karaokê e não canta? Jamais. Não. Quem vai no karaokê tem que cantar, não é verdade? Tem que cantar. Com certeza. Maurício Manieri, por favor, bigode. Essa é uma pasta clássica de um karaokê. Com todas as músicas que existem aí dentro. Você vai escolher a sua, que não faz parte do seu repertório, e você vai cantar no final do programa. Tá bom. No final do programa, eu vou chamar o Maurício e ele vai brilhar com uma música de karaokê. Não tenho dúvidas. Falando em brilhar, Lucio Mauro, tô vendo que tem alguém ali, posicionada no microfone do Momento na Globo. Vamos tentar descobrir o que é? Vamos tentar. Oi, como você chama? Oi, Mion. Meu nome é Marinas e eu tenho uma história muito legal pra contar porque eu estou comemorando três anos que eu me tornei mãe. Ei, Marinas! Que coisa boa! Essa é a melhor notícia do mundo. É, só que essa história, ela não foi tão fácil. Eu e meu marido, a gente tentou engravidar por cinco anos, tivemos uma perda gestacional. Caramba! Depois a gente fez fertilização in vitro, o primeiro ciclo dos cinco embriões, nenhum estava bom pra implantar. Nossa! Aí finalmente fizemos o segundo ciclo e aí a gente teve o nosso filho, Caio, que tá com três anos. Que lindo isso, hein? E a cereja do bolo é que a gente teve mais dois embriões e aí estamos agora com o Caio e os gêmeos Hugo e Murilo com dez meses. Como é a sensação de hoje olhar tudo o que você passou e ver o seu sonho e da sua família realizado? Olha, é indescritível. Eu e o meu marido, a gente tentava, né, todos os anos e não conseguia. Meu marido é obstetra e via os nenéns nascendo e se perguntava quando é que vai vir o nosso. Então, assim, é muito dolorido, mas graças a Deus a gente conseguiu. Parabéns! Meu, que história, hein? Ganhou tons até, deixaram até mais dramático. Seu marido, como ele chama? Gustavo Feijó. O Gustavo é obstetra. Isso. Ele não tá aqui não? Ele tá, ele tá sim. Ah, ele tá aqui? Tá ali. Cadê o salvo? De pé, meu querido. Receba os aplausos aqui. Pô, essa história é tão bacana. Tá ali o amor da minha vida. Serve de... Marinas, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, Marinas. Vem. Vem aqui onde tá o Gustavo. Mas uma história que serve de exemplo pra muita gente. Porque eu imagino que esse é um processo muito difícil. Vem aqui. Parabéns. Ei, parabéns. Parabéns. Que bom que vocês realizaram o sonho da vida de vocês. Mas eu imagino que muita gente desiste no meio do caminho, né? Por inúmeros motivos. Você, como obstetra, deve ver isso bastante, né? Então, e vocês tiraram, assim, a perseverança, né? Ou o amor pra persistir. É um caminho muito difícil, né? E a fertilização é muito pouco falado. As pessoas têm vergonha e tal. E depois que eu passei, que nós passamos por isso juntos, foram cinco anos de muito sofrimento, de perdas, de conseguir alcançar o nosso bebê, ter nossos três filhos hoje é extremamente especial. E hoje a gente tá muito feliz e realizado. Coisa boa. Deus abençoe. Deus abençoe a família de vocês. Uma salva de palmas e que sirva de inspiração pra todo mundo que passa pelo mesmo. Que história linda, né, Lúcio? Que beleza, né? Maravilha. E que sirva de inspiração. Merlinzona. Oi, meu. Chegou a sua vez. Antes, eu quero que você fale sobre o personagem maravilhoso que você tá fazendo no Hairspray. Quando eu vi a foto, eu não acreditei que era você. Assim como eu não tô acreditando até agora que é você que tá aqui na minha frente. Sou eu, amigo, sou eu. Agora eu vi, agora eu vi. Eu tô em cartaz com o Hairspray, um espetáculo que eu sempre sonhei em fazer. Inclusive, a última vez que eu vim aqui, eu tava lá, falei pra você que eu faria o espetáculo e agora realizando depois de uma temporada linda no Rio de Janeiro. A gente tá em cartaz no Teatro Renan, em São Paulo, de quinta a domingo. O espetáculo tem tomado uma proporção tão especial, assim, de ver mulheres se sentindo empoderadas. Porque a gente fala sobre o combate ao racismo, fala sobre o combate à gordofobia. Então, é muito lindo e potente o que esse espetáculo tem sido na minha vida e das pessoas que se colocam em oportunidade pra assistir. Que coisa linda, que coisa linda. Parabéns. Levanta, meu amigo, vem cá. Bora. Vem, Merlinzona. Mas não é fácil, tá, gente? Não é fácil fazer mulher, não. Oh, acabei de me cair uma ficha, Lúcio. O quê? Falando do Tiago, que é um dos grandes artistas de teatro musical que nós temos, nós temos o vencedor do Prêmio Revelação de teatro musical do ano passado, que é o Bigode. E nós temos o concorrente atual, a melhor ator de teatro musical, que é o Diego. Maravilhoso. Agora, eu tenho certeza que ninguém nunca viu você cantar uma das duas músicas que estão ali, porque eu devo confessar que eu sei quais são as duas músicas que estão ali, mas eu não sei em qual microfone elas estão. Eu não sei. Eu só sei que as duas vão ser maravilhosas. As duas vão ser incríveis. Vai lá escolher. Vai lá. Qual, gente? Será o roxo? Ou será o laranja? Eu vou no hotel e acordo com o hairspray. O roxo de hairspray vem para o centro do palco. Olha ali, ó. YMCA! Agora eu quero ver. Conta comigo, plateia. Quatro, três, dois, um. Olha, todo mundo começa de costas. Olha o pivô, rodou. Dois, um. Vai! Vem, Timmy, vem, Timmy. Vai! Vai, Timmy. Vai, Timmy. Vai, Timmy. Ela vai para a plateia. Ela vai para a plateia. Se inscreva no canal. 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 Olha ali. Poderiam ser do Village People com certeza. Quando eu vim daqui eu falei é o Village People. Uma loucura. Pra mim. Maurício Manieri. É difícil falar do Thiago, né? Thiago é um dos grandes cantores brasileiros, né? E vi um show teu aqui ao vivo na tua frente aqui. Foi realmente maravilhoso, espetacular. Parabéns. Obrigado, obrigado. Pela tua carreira, viu? Obrigado. Esperamos agora. Você foi bem. Você foi bem, Maria. Você foi bem. Mas Maurício Manieri até botou um botão e falou do Thiago com uma distinção. Obrigado. A gente deixa o melhor pro final. Eu quero ver a nota. Porque elogiar é uma coisa, meu amor. Apertar o botãozinho é outra. Mas deixa elas, se elas terem nota baixa, nota boa ali. Vem cá, meu. Eu tiro essa peruca no dente. Vamos olhar no telão. Olha isso. 98 pontos. Não, 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 tem outra coisa pra fazer, vai lá. Não, chegou seu momento. Gente, ó, já é um absurdo uma pessoa se atrever a cantar depois, logo em seguida, de Thiago Abravanel. Isso eu tenho que concordar. Isso já é um absurdo. Ah, o Thiago cantou, eu vou cantar também. Prende. Já é, cara de pau. Já ganhou a nota da cara de pau. Só por cantar. Só por ter ido. Já tá lá. Então eu vou, bora. É isso, garoto. Mas calma, 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 calma. Antes de você ir, fala do seu personagem, de mania de você, a minha novela. Ai, mania de você. Daniel Fisher tá chegando. É sua primeira novela das nove. É a minha primeira das nove. É Daniel Fisher, o arquiteto que construiu o Albacô. O Albacô, o resort do Chachoe. O resort lá onde tá. E aí ele é recém-viúvo, tá meio tristinho, aí vai lá morar no resort. E aí começa um Shagged Egg. E aí vai ajudar a Michele, que é a Alanis Ginley, linda, maravilhosa. Nos problemas dela aí. Você tá gostando? Tá gostando? Eu tô amando. Que bom. E aí eu vou te falar uma coisa. Sua vida tá com grandes desafios, cara. Esse agora, inclusive, vai ser um deles. Ai, meu Deus. Você sabe a música que tá ali, não sabe? Sei. Tu tá triste por mim, não tá? Eu tô amando. Se fosse eu, se fosse eu, mas eu ia botar isso aqui abaixo. Eu tô me tremendo, gente. Juro por Deus. Vai lá, Samuca, vai lá. Eu acho que você vai gostar. É música, é música pra cima. Mas eu nunca imaginei ver o Jimi Hendrix e Samuel de Assis cantando. Vai, amigo! Vem pro centro do palco. Jônia Nutella. NXZERO! Se joga, bicho. Ele olhou pra plateia. Vocês sabem. Agora se vira. Conta a plateia. Quem quiser brigadeirão levar... Quem quiser levar o brigadeirão pra casa, tem que cantar, hein? NXZERO! 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 Que isso? Que isso? Atitude! Que rio tá de bota aberta. Já começou daquele jeito. Vem comigo, vem comigo! Dizer o que eu posso dizer Dizer o que eu posso dizer Canto agora pra você, outra pessoa Mas às vezes acho que não sou melhor pra você Vai! Mas às vezes acho que poderiam ser Até agora eu tô Só quero que saiba Vai! Foi pra galera Olha a performance no palco Olha o palco tomado Siga agora, depois da força Por você posso me esperar Olha a Nani, meio salto bicho Quero ouvir! Entre razões, emoções, a saída É fazer a minha vida Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Por você posso esperar Vai! Vai! Posso esperar Vai! 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 87 Foi! Foi! Pior do que! Eles tiraram um ponto a menos que vocês A menos que a gente! Vai somar tudo ou não somar tudo? Calma, venham aqui que eu vou contar o que vai acontecer agora Ai meu Deus! Chegamos ao final da nossa disputa Meu Deus! Mas quem ganhou? Primeiro, a gente vai ver como é que ficou a pontuação dos times até aqui Mas ainda não vai ser o vencedor Ainda não vai ser a resposta final Sabe por quê? Primeiro a gente vai ver quanto que os jurados deram de pontos E depois a gente vai pra decisão definitiva do nosso jogo Que é o voto da plateia Olha! Vamos ver quanto é que os jurados deram de pontos Somados, a gente vai chegar num número total De olho no telão Time docinho 276 Time salgadinho 274 Gente, tá muito Tá aqui, ó Guardem isso Porque se fosse pelos jurados Vocês teriam perdido por 2 pontos Agora chega a hora do voto da plateia Tá? Votação aberta Podem votar Obrigado! Todo mundo votando agora Globolinho tá trazendo o troféu Ai meu Deus! Esse é um bom troféu de levar pra casa Porque olha aqui, deixa eu mostrar agora o bolinho O troféu apaga E acende É legal, né? Pra ter em casa Ó! Ok, votos computados Vamos conhecer o trio vencedor do nosso especial Calderoque Calderoque a fantasia Comemorando 3 anos do nosso programa De olho no telão Calderoque Time docinho Time salgadinho Eu vou desmaiar E o final Tá no telão em 3 Ai meu Deus! E em 2 Nossa! Vamos começar Um Caralho! Time salgadinho 575 pontos São os vencedores Do nosso Calderoque E especial de aniversário Obrigada, cara! 474 pontos Olha a pontuação do time docinho Elas comemoram! Elas estão no... Ah, Maria! Cuidado com os papeis que entram na boca! Deixa eu tirar o papeis! Oh, Brindia! Rita Lee! Oh, Guedito! Gente, gringiado, gente! Rita Lee! Vem, te peguei! Chegou! Venham aqui, meninas! Vem cá! Olha, gente! Vem cá, Maria Clara! Não vai passar no chapéu, segura! Eu não venho aqui pra perder, Mion! Eu não vim aqui! Não venho! Pelo menos uma eu coloco! Agora, Thiago Abravanel! Levante o troféu Neon da Liberdade! O troféu do seu time! Uma salva de palmas! Pro nosso trio campeão! E uma salva de palmas pro nosso trio que veio e competiu com tudo! Eu adoro! Eu adoro! Eu adoro! Cara, você tá... Você! Você! Nossa! A mensagem hoje é a seguinte, existe uma diferença enorme entre ser e parecer. Primeiro que parecer é muito mais fácil. A pessoa pode ficar inventando máscaras pra conquistar o que quer e seguir enganando as pessoas. Por exemplo, quem nunca percebeu que a pessoa mudou demais do primeiro encontro até, por exemplo, o primeiro mês de namoro? Então, ela não tava sendo de verdade. Ela tava parecendo ser perfeita pra te conquistar. Tem uma enorme diferença. Hoje em dia, as redes sociais facilitam muito a vida pra alguém que não é de verdade. Pra alguém que quer parecer alguma coisa. Você quer parecer alguma coisa? É só fazer um post. Não é à toa que hoje você pode inclusive pagar pra tirar foto num casco de avião, tudo cenográfico. Sabia? Só pra postar nas redes sociais. Como se você tivesse um avião ou estivesse viajando de avião particular. Tem gente que faz isso só pra parecer que é bem sucedido. Tem gente que parece ser feliz. Tem gente que parece que doa. Tem gente que escreve que tem Cristo no coração, mas destila ódio nos comentários dos famosos. Tem gente que parece bonita, que parece que viaja. Tem gente até que parece doente pra pedir dinheiro. Isso acontece. Mas e no final do dia? Como é que você, que não é de verdade, que só parece ser, consegue dormir em paz? Com você mesmo, sendo de mentira, oco, vazio. Tem uma grande sabedoria que eu vou dividir com vocês, que é a seguinte. Uma pessoa pode enganar pouca gente por muito tempo. Ou muita gente por pouco tempo. Mas ninguém consegue enganar todas as pessoas o tempo todo. Então escolha, por mais difícil que seja, sempre ser você. Ser de verdade. Porque se você não fizer isso, o tombo vai ser horrível. Deus te fez do jeito que você é. E Deus te ama. Você não precisa de mais nenhuma aprovação, tá? Que Nossa Senhora cubra sua família com seu manco sagrado. Muito obrigado, mãezinha, por mais um sábado. Te amo, mãezinha. Obrigado. Que Deus abençoe você e sua família. Sejam de verdade, sempre. E pra fechar o nosso programa especial de três anos, eu quero saber que música que você escolheu. Ah, escolheu uma música que tem tudo a ver com esse momento aqui. Vem pra cá pros embalos de sábado à tarde. Vem pra cá, bigode. Vem pra cá, Diego. Vem, vem todo mundo. Vem todo mundo que hoje é comemoração. A música Love's in the Air. Love's in the Air. Cara, que prazer. Foi muito divertido. Parabéns. E não é de hoje. Três anos de grande sucesso. Você merece. Cara, maravilhoso desde a nossa televisão. E eu fico muito feliz de estar aqui com você, viu? Estamos junto. Beijo na Isa no marco. E agora, senhoras e senhores. Love's in the Air. Música de karaokê. Love's in the Air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight could not i saw. And I don't know if I'm big foley. Olhe o passinho, vai. Vá, vá, vá. Agora é o seguinte, todo mundo faz a mãozinha da sorte, a mãozinha da sorte, vai. Vai. Vá, vá, vá. Muito obrigado, meus amores, obrigado por terem vindo, obrigado, plateia, obrigado, Brasil. Fiquem com Deus. Até sábado que vem. Parabéns, cabelo. Que é bom, senhor. Te amo. Pelas três anos, irmão. E aí E aí E aí